Muito boa tarde a você, nosso amigo, especialmente você que nesse momento está a partir de agora sintonizando conosco. Estamos ao vivo pelo Instituto Águas do Vale de Guaiúba, iniciando mais uma live, mais uma entrevista, em especial, portanto, neste dia em que nós trazemos hoje, mais uma entrevista, hoje a professora Rosilene Façanha, justamente Rosilene Lemos Façanha, natural de Belém do Pará, que está morando aqui em Guaiúba há três anos, sua família é natural desta terra, ela é graduada em Pedagogia pela Faculdade Integrada Ipiranga, pós-graduada na área de Psicopedagogia Institucional e Clínica pela Faculdade Paulista. Tem outros cursos como Psicomotricidade, Autismo e Libras. E com alegria nós estamos aqui recebendo-a para que nós possamos, então, conversar um pouquinho sobre a sua vida, sua profissão, a sua carreira, que é tão importante e que vem também a colaborar com o município de Guaiúba. Então, Rosilene, seja muito bem-vinda ao Instituto Águas do Vale. Nós agradecemos muito pela sua disponibilidade, pelo seu sim, logo de início aqui. E, primeiramente, as suas considerações iniciais para quem está, nesse momento, já acompanhando ao vivo esta nossa live. Eu quero agradecer, primeiramente, a oportunidade que me foi dada para estar falando um pouquinho desse projeto e um pouquinho sobre a minha vida à Guaiúba. Agradecer a todas as mães, as crianças que compõem o nosso espaço psicopedagógico e as profissoras também que estão aqui dando forte o apoio e a todos, né? Isso mesmo. Então, nós agradecemos. Deixa aí seu comentário. Diga de onde você está acompanhando essa live que já começa a partir de agora. Já estamos ao vivo pelo Facebook do Instituto Águas do Vale. Possivelmente, depois, estaremos ao vivo também. Ou melhor, já você vai conferir essa entrevista no canal do YouTube do Instituto Águas do Vale. E é importante para que nós possamos, então, ter esse momento. Como vocês já sabem, o Instituto Águas do Vale é uma fundação sem fins lucrativo, né? Fundada exatamente por Soriano Ribeiro, Paulo Giuseppe, Mila Clementino, Antônio Portácio, Julinho Itacima, Ana Maria e Ana Vládia. Tem como colaboradores os professores Aldilão Monteiro, Valberto Feitosa, Carlinhos Paiva e este que vos fala, Glaubécio Valentim. E nessa alegria, nós vamos aqui já iniciando a nossa conversa, professora Rosilene, psicopedagoga, que nós recebemos aqui. Primeiramente, a nossa pergunta é quem são os seus pais? e quem é a sua família aqui em Guaiúba? Pronto. Minha mãe se chama Nazaré Lemos e o meu pai Francisco Farsano, tá? Mais conhecido na Guaiúba como Dorme e Sujo, né? Porque na época ele trabalhava em caminhão, né? Com o neto Barreto, né? Que agora já é falecido. E ele ficou muito conhecido aqui por essa questão. A minha família é daqui por parte de mãe, tá? Minha tia Fátima, que trabalhou no hospital da Guaiúba, enfermeira. E outros tios e irmão. Tem um irmão mais velho também que nasceu, foi criado aqui e nunca se ausentou da Guaiúba, né? Em relação a nós que fomos parar em Belém, né? Certo. Então a minha família é a família aqui conhecida como a família dos Cafajé, a família Lemos. Família Lemos, né? Você falava justamente, eu citava na sua biografia aqui logo no início, que você morou no Pará por muito tempo e há três anos retornou aqui a Guaiúba. E a nossa pergunta exatamente vai de encontro a isso, né? Como foi essa mudança de moradia, de estado aí, estado de Belém para o estado do Ceará, novamente e retornando aqui a Guaiúba? Pronto. Eu sou natural mesmo de Belém. Meu pai é carreteiro, né? Então numa dessas viagens ele acabou parando em Belém do Pará. E lá ele constituiu o restante da família com a minha mãe. E eu vim pra cá há três anos porque a minha mãe passou por alguns processos de saúde, né? Ela teve o CEA. Então foi uma mudança radical, onde eu decidi realmente largar tudo em Belém e vim morar na Guaiúba. Eu sempre vinha. Todas minhas férias eu estava na Guaiúba. Sempre gostei muito daqui, da localidade, do que a Guaiúba tem a oferecer com seus rios, seus atudes, que pra gente que é na cidade grande, a gente não tem tanto essa natureza ao redor, né? Então, por essa questão, eu gosto muito da Guaiúba e eu me adaptei rapidamente, né? Graças a Deus. Estou aqui há três anos, estou feliz. E o resto da minha família está vindo aos pouquinhos. Recentemente veio a minha irmã mais velha, que está agora morando aqui também, junto com o seu esposo, o neto. E aos pouquinhos eu acredito que vai vir um por um. Certo. Como nós falamos, a sua área de formação, além da pedagogia, né? Tem uma complementação a esse estudo, que é a psicopedagogia, que é uma das áreas tão importantes para o desenvolvimento infantil, né? Desenvolvimento das nossas crianças. Mas, a sua área de formação, você estava decidida em fazer pedagogia, ser professora? Sempre teve esse desejo? Vou falar aqui por parte, porque a minha história é um pouco longa, quando se fala na minha parte profissional. Tudo que eu faço, eu coloco Deus à frente. Então, na época, eu tinha terminado o meu ensino médio, estava ainda me descobrindo, e algumas mães chegavam no meu portão, pedindo que eu desse uma aula de reforço para o filho. Quando eu percebi, eu estava com a minha garagem feita com a espalhinha de reforço, e eu não era formada em nada ainda, né? Tinha acabado de terminar o meu ensino médio. Só que eu também gostava muito de academia, então eu fiquei naquele impasse, ou me formar em pedagogia, ou professora de educação física. Aí eu fui orar, fui de direcionamento de Deus, e dentro da academia, eu tinha uma amiga que era dona de uma escola em Belém. E eu conversando com ela, ela chegou comigo uma certa manhã e falou, Lene, tu conhece alguém que queira trabalhar como ajudante de professora? Aí eu falei, tá aqui eu. Aí ela, não, 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 eu não posso pagar muito, é só um valor simbólico. E eu falei, não, mas eu não tô aqui por causa do valor. Tô pela experiência de sala de aula. É o que eu quero, quero conhecer este mundo de dentro de sala de aula. E ela não acreditou. Quando foi no outro dia de manhã, eu cheguei lá no portão da escola lá, quase de maio. Eu não acredito que tu veio. Eu falei, eu vim, eu quero, quero conhecer. Comecei a trabalhar lá e com uma semana, quase duas semanas, a professora que era titular da turma, ela teve um problema de saúde, precisou sair. E nesse momento a gente olhou uma pra outra e falou, e agora? Né? Ela falou, tu quer assumir a turma? Eu falei, querer eu quero, mas eu ainda não tô cursando a faculdade. Era início de ano. Ela falou, então tá, eu vou te dar a oportunidade. Você acabou de fazer o Enem, faço uma prova numa faculdade e começa a sua graduação. E assim eu fiz. Como era início de ano, né? Corri atrás de uma faculdade, fiz a prova, passei e comecei a minha faculdade de pedagogia. Já assumindo a turma que era a turma de bebês. Certo. Um dia eu perdi o chão. Por quê? No meu segundo semestre de faculdade, eu já tava com nove meses, e um erro médico ocasionou que a minha filha morreu dentro da minha barriga. E naquele momento, aquele período de dor, tudo, fui acompanhada muito bem pelas psicólogas da faculdade, onde elas conversaram comigo, lembro se precisou voltar a trabalhar, estudar, não preocupar a mente, e eu conversando com o médico que fez a minha cirurgia, e ele falou pra mim assim, é, a sua filha, se tivesse ficado viva, ela ia ter algum tipo de deficiência, porque como passou da hora dela nascer, né, faltou a oxigenação no cérebro, então ela ia ter, assim, algum tipo de deficiência, a gente não sabe qual seria. E eu fiquei com aquilo, né, na cabeça. Voltei a trabalhar, voltei a estudar, continuei minha faculdade com muita dificuldade, claro, né, porque eu trabalhava de manhã, trabalhava tarde, ia à noite, ia pra faculdade, muitas das vezes eu entrava pela madrugada, pra estar elaborando provas, né, pra escola onde eu já trabalhava, corrigindo provas, não era só uma turma que eu já tinha. Nesse período ela tinha avançado, eu já tava com a turma do fundamental 1, né, eu tava com turmas de segundo e terceiro ano. Então, o trabalho era árduo mesmo, né, pra conseguir chegar até o final do meu tempo feio, ainda chorei muito. Eu imagino, né, você falou agora pra gente da pedagogia, que foi justamente a graduação, mas vem agora a sua pós-graduação, a sua especialização, que é a psicopedagogia. E nós queremos aqui entender o porquê que você escolheu essa área, né, embora que você já amasse dar aula, ensinar, estar com as crianças, mas aí vem como consequência a psicopedagogia. É verdade, viu? Aí nesse período que eu estava já no meio do estágio da minha graduação, já terminando o término, eu comecei a trabalhar numa escola de grande porte, Belém, chamada Moderno. Essa escola, ela atribuía uma porcentagem pra crianças com deficiência. Foi quando me colocaram pra ficar com uma criança, o nome dele é Gabriel, eu vou falar porque eu amo ele, a família toda, é uma família acolhedora, e foi um desafio pra mim. Um desafio. Ele, na época, ele não tinha um laudo fechado, certo? E eu comecei a desenvolver esse trabalho com ele e eu o amei. Depois, me apresentaram outra criança que tinha síndrome de Down, foi mais um ano que eu passei com ela também e desenvolvi um bom trabalho com ela. Ela, na época, ela conseguiu se alfabetizar, né, e dentro da escola eu tive contato com outras, né, até trigêmeos autistas. Então, aquilo me emocionava ao mesmo tempo porque eu imaginava o que será que minha filha ia ter, né? Porque Deus levou ela, mas me direcionou pra crianças que talvez teria também, ela teria o mesmo problema, né? Então, eu acredito que tudo foi, enfim, direcionamento de Deus na minha vida. E daí, por diante, eu comecei a amar essa parte da psicopedagogia e foi quando eu realmente decidi buscar mais esse conhecimento pra mim. Que bom! Também nós perguntamos, e esta é a nossa última pergunta aqui desse primeiro bloco, que é justamente como é que é trabalhar com crianças, né, que têm autismo e, sobretudo, também a Libras, né, Língua Brasileira dos Sinais. Pronto, a Libras eu tô aprendendo agora. Ó, eu tô no meu já, eu tô no meu nível 2, é, queria até mandar uma, um abraço, tá, pro meu professor Manuel, o Manuel aqui é o símbolo dele, tá, em Libras, que ele também, ele é, ele é surdo, tá, ele é um excelente professor, eu tô aprendendo muito com ele aqui na Guarulba, a gente faz aula dia de sexta-feira no CEARC e eu tô amando. É mais um que vai entrar no meu currículo. Que bom! Né, e... Muito bem! Então, nós queremos aqui agradecer, né, a Rosilene Façanha, professora, pedagoga, também psicopedagoga, que nos dá a oportunidade desta tarde de segunda-feira, início de semana, nós estarmos aqui entrevistando-a enquanto Instituto Águas do Vale. Mas nós queremos também, né, falar dos nossos apoios. Nós estamos aqui, mas nós temos o apoio da Zipnet, internet 100% fibra ótica. A Zipnet está localizada no C de Guaiúba e atende a você pelo número 985-64-8946. Repito, 985-64-8946. Você pode, então, contactar com a Zipnet, melhorar o seu plano de internet. Se você já usa a Zipnet ou se você não usa, chama a Zipnet, com certeza faz instalação aí, né, e você passa, então, a ter melhor, né, o plano, especialmente a internet aí para a sua casa. Também falamos em nome da Forte Doce, rapaduras e doces, diversos sabores para todos os gostos. O telefone da Forte Doce é justamente o DDD 85-3245-7020. Repito, 3245-7020 e a Forte Doce está localizada lá na Seasa, em Maracanãú. Eu também falo em nome de André Barbosa, contador profissional. Se está precisando aí, especialmente de um contador de serviço, contador para a sua empresa, microempresa, ou até mesmo para você, pessoa física, às vezes, né, você ainda não tem como MEI, né, às vezes não é MEI ainda, mas já está se organizando para o serviço de contador. Então, contacta aí com André Barbosa, contador profissional, que é justamente pelo DDD 85-99613-8588. Eu repito, 99613-8588. Que bom nós estarmos com você. Daqui a pouco a gente fala mais apoiadores aqui em nossa live nesta tarde. Já agradecendo a vocês que estão nos acompanhando ao vivo a partir de agora. Nosso muito obrigado, viu? Continue conosco. Vai mandando aí com certeza o seu comentário, o seu alô. Diga de onde está acompanhando essa live de hoje, nesta segunda-feira, véspera de feriado. Portanto, 14 de novembro do ano de 2022. E continuando, Rosilene, justamente esse nosso segundo bloco, a gente traz mais alguma pergunta aqui, especialmente, onde foi o seu primeiro emprego? Como foi essa sua experiência? Primeiro emprego na Guaiúba ou no geral? Vamos colocar no geral. No geral, foi na escola, que eu mencionei agora pouco, que é uma escola de pequeno porte, mas ela já havia sido vinculada com a prefeitura de Belém, a dona Noêmia. E de lá eu fui só crescendo. Fui passando para escolas maiores. Depois fui para a turma do FAB, que é uma escola cristã em Belém, que é um projeto também que eu tenho em mente para a Guaiúba. Não vou falar muita coisa agora, né? Projeto, né? A gente tem que primeiro tirar do papel. Verdade. E de lá eu fui para essa escola de grande porte, que é a escola moderna. E de lá retornei para a escola Turma do FAB, mas já retornei não mais como professora, mas como coordenadora. Coordenadora. Isso. Tá? Coordenando a escola e também tomando conta de uma turma. Certo. E atualmente, onde é que você trabalha? Tem um espaço, você gerencia um espaço, mas também tem outras atividades aqui no município, né? Enfim, enfim. Quando eu cheguei a Guaiúba, a gente sabe que a problemática de encontrar emprego é difícil, né? Cidade pequena. E a gente vindo de outra cidade, a coisa se torna mais... Difícil ainda. É, dificultoso, né? Então eu tenho um primo aqui na Guaiúba, que ele também é professor, e ele me direcionou para uma escola na cidade vizinha aqui, na Pacatuba, e um dia lá eu comecei a trabalhar. Mas logo em seguida, isso já era quase final de ano, né? De 2019. Início de janeiro, eu consegui um emprego. Agradeço muito também a todos que abriram as portas para mim aqui quando eu cheguei na Guaiúba, que foi na escola IZETEP. Um abraço para a Angelina, a diretora geral lá. E lá eu trabalhei por um ano também. Veio a pandemia, nós tivemos que nos reinventar, tivemos que fazer da nossa sala de aula, nossa sala de casa, nossa sala de aula, né? E, mas graças a Deus, deu muito certo. Conseguimos concluir o final de ano com nossos objetivos e as nossas metas. e logo depois eu queria tirar esse meu projeto do papel, tá? Então, foi que eu me desliguei da escola e fiquei por dois meses em casa, matutando como eu iria fazer, certo? Mas nós ainda estávamos na pandemia, então a gente não podia ter muito contato. Então, foi quando veio a luz que iluminou tudo, né? Que eu vim a pensar. Tem muitas mães que estão precisando desses atendimentos em casa. Por que não? Né? Então, a minha amiga aqui da Guaiúba também, Patrícia Menezes, eu comecei a fazer atendimento particular, né? O meu primeiro atendimento foi com a filha dela. E ela divulgou pra mim nas redes sociais. Então, eu me surpreendi, porque foi questão de horas. Meu Instagram estava com mais de 150 pares procurando pelo meu atendimento. Que coisa boa, hein? Aí foi quando eu fechei turmas manhã e tarde e comecei também a atender ao público da outra cidade da Pacatuba. Então, eu ia no meu carro mesmo, eu me direcionava a essas casas, essas famílias, pra fazer esses atendimentos. Tanto o atendimento princípio pedagógico, como também o atendimento de aula de reforço. Né? Porque, às vezes, o criança tinha uma dificuldade e o pai, querendo ou não, tenta. Né? Tem muita mãe que chega comigo, ei, eu não consigo. O meu filho não aprende comigo. Não é que ele não aprenda. É porque, geralmente, a criança, ela cria um bloqueio com os pais. É porque a criança pensa, ó, se eu errar, eu vou apanhar. Vou pegar um cascudo. É porque, geralmente, pai e mãe não têm muita paciência. Então, a criança acaba criando um bloqueio e, realmente, não consegue aprender. Então, eu levei esse meu trabalho pra dentro das casas, né? E deu muito certo. E foi quando veio a vacina, né? Começaram a vacinar da Covid. E eu conversei com os pais e falei, olha, agora eu quero realmente colocar o meu projeto pra frente e vou alugar um espaço físico. Vocês topam de levar as crianças pra lá? Todo mundo topou. E foi quando eu também conheci um abraço pro Danilo Sobral, o dono da faculdade aqui da Guarima também, né? Safaesdo, né? Safaesdo. Eu conheci ele e ele alugou. Me alugou uma sala lá dentro da faculdade. E foi onde eu montei o meu primeiro espaço, né? O espaço físico-pedagógico que eu ia ser feliz. E aí eu desenvolvi um trabalho também durante um ano. E, aproveitando a oportunidade, ele também me fez o convite de ser coordenadora da escola. Também fiquei na frente da escola durante um ano também. E agora recente que a gente trocou o endereço porque a demanda tava crescendo. Então lá o espaço já não ia caber todo mundo, né? Aí Deus já me direcionou pra esse local aqui que é um espaço bem amplo, né? E realmente a demanda aqui duplicou. Inclusive, nós íamos perguntar pra você o que foi esse espaço pedagógico. Aliás, psico-pedagógico, criança feliz. Só pra falar um pouquinho pra gente o que é que você trabalhava lá nesse espaço, como você trabalhava, com que crianças você trabalhava. Isso eu estou perguntando pra também não saber que é somente um reforço escolar. Mas, com certeza, crianças com dificuldade, com déficit de atenção. Como é que foi esse espaço? É psico-pedagógico, criança feliz. Tem gente que pergunta. Qual é o diferencial, né? Isso. O diferencial é aqui a gente atende tanto, eu tenho os atendimentos, que são por hora marcada, que são pacotes, que são pra crianças realmente, que já tem laudo, que são autistas, TDAH. Temos hoje aqui no nosso espaço compondo também a Yasmin, que é cadeirante. porque há essa dificuldade da locomoção, né? De um cadeirante ter que se deslocar daqui para uma escola pela questão de não ter o transporte ou também do calçamento, né? Então, fica uma questão muito ruim daquilo se deslocar. E hoje, ela está aqui com a gente, a gente está atendendo. E esses são os atendimentos, tá? Priorizados. É atendimento individual que são pela manhã. Não são todos os dias, tá? Porque eu também atento nas escolas do meu ciclo. E à tarde, são aulas de reforço, mas também, o que é que tem no nosso diferencial? Além da criança trazer a atividade que ela tem de dever de casa, da escola, aqui eu realmente dou um reforço. Tem dia que eu saio daqui do meu espaço 10 horas da noite, 11 horas da noite. Por quê? Porque eu fico elaborando atividades dentro da dificuldade daquela criança. Quando a mãe vem e matricula a criança, eu já pergunto qual a dificuldade do seu filho? Aí ela vai me relatar, meu filho tem dificuldade na escrita, na leitura, ou então eu tenho muita dificuldade na matemática, aí eu vou elaborar atividades dentro dessas dificuldades, né? Para dar realmente o reforço. Mas quando eu vejo que a criança não está evoluindo, então a gente já pode ter um finalzinho de alerta, né? Para ver realmente aonde que está o déficit de aprendizagem dessa criança. Recentemente, consegui laudar uma criança, né? Que eu já vinha observando ela por algum tempo, um período de tempo, e que eu pude identificar que ela realmente tinha um CDH. Então, eu já consegui fazer um encaminhamento dessa criança para um neuropediátrico aqui da cidade e realmente o que eu tinha suposto, ele tinha mesmo, né? O médico foi lá e laudou essa criança. Então, além disso, né? Eu estou aqui dentro todos os dias e venho e fico observando também. E as professoras também, quando eu observo, eu chego comigo, lembro, se o homem tem falta de dificuldade, eu queria que você olhasse, eu observasse, eu já trago para cá a minha sala, já tiro um momento só entre eu e ele, entendeu? Para fazer uma avaliação mais no C.O. aqui comigo e assim a gente vai conseguindo identificar. Certo. Então, esse espaço, que é justamente o espaço psicopedagógico Criança Feliz é isso que funciona atualmente aqui no bairro Santo Antônio, né? Você pode até aproveitar para fazer já o merchan, né? A sua divulgação. Então, fica a rua que rua, o número, faz aí a... Agora tu me pegou, porque eu não lembro o nome da rua aqui. Então, vamos pedir aqui ajuda aos universitários. É a rua Joaquim Dias da Cunha, o número, né? Que é justamente aqui um espaço, a antiga academia do Roberto. Roberto Roberto Roberto. Um abraço do Roberto Roberto Roberto. Roberto 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 Roberto. Antiga academia de Curitura. Aqui é muito fácil de acertar, gente, é bem no alto. ponto de referência que eu dou é a farmácia central, que é bem à frente aqui do nosso espaço. Próxima é a igreja de Santo Antônio, da Escola Santo Antônio, né? A gente diz que aqui é a aldeota do Santo Antônio, né? Que aqui tem tudo, aqui no alto, viu? E é interessante também nós entendemos que você falava muito bem que trabalha com as crianças autistas, etc. Então, como é que é esse trabalho com essas crianças autistas, assim? Te traz uma alegria, exatamente? Se tem dificuldade nesse trabalho? Porque com certeza, mesmo por amor e com o amor que a gente trabalha, tem também as dificuldades. Então, pode falar um pouquinho sobre esse trabalho? Não, não sei. eu já desde já mando um abraço também para o meu aluno que vem lá deitar cima para cá para atendimento, mas um forte abraço para sua mãezinha também, que é assim, a gente tem mães que aceitam, né? No primeiro momento aceitam, mas tem mães também que não aceitam, né? A gente também vai trabalhar ali dentro do psicológico dessas mães, né? E para mim é uma satisfação muito grande de poder ajudar, de estar levando essa ajuda para essas famílias. Porque eu me coloco hoje em dia no lugar dessa mãe, né? Porque eu também iria passar por isso se realmente a minha filha tivesse ficado viva. então hoje eu me coloco no lugar dessas mães da dificuldade como muitas mães quando vem para fazer uma anamnese comigo, tem mãezinha que chora porque demorou a aceitação, entendeu? Então eu converso muito, diálogo também, uma forma de amor, de carinho, não só com a criança, mas com a mãe que está precisando, né? Porque muitas das vezes a gente só olha para a criança, né? a criança precisa daquele estímulo, precisa, né? Daquele atendimento, mas a gente acaba esquecendo a mãe. Como a gente costuma dizer, tem que cuidar do cuidador. É verdade, né? Porque são muitas noites sem dormir, não só o autista, mas a criança também que tem o TDAH, né? Uma criança agitada, muitas das vezes ela não consegue dormir à noite, então a gente já orienta a procurar realmente um especialista, a mãezinha nunca dê a medicação, porque eu vim vim dar para o filho, ou então porque o meu parente tem um filho que tem esse mesmo problema e eu vou dar a medicação porque ele me orientou, nunca faz isso aí. Procure um especialista, o especialista vai orientar, vai passar a medicação correta, na dosagem correta da sua criança e assim todos vão ficar felizes, Até porque cada pessoa, cada criança tem o seu organismo, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, verdade. E nesse trabalho que você realiza aqui, o projeto o espaço psicopedagógico Criança Feliz, você tem uma equipe que te acompanha, né? Então apresenta um pouquinho a tua equipe, quem é que é psicopedagogo, quem é que é professor, como é que é feito o trabalho, a rotina dessa equipe também. Quem é a tua equipe e a rotina? A minha equipe é composta por duas professoras que estão aí cursando a pedagogia. Também já é uma forma de eu estar apoiando, né? Essas pessoas que estão entrando na área e já é uma forma também de elas estarem aprendendo, né? para levar já para a fila de aula, né? O que elas estão aprendendo aqui. Certo? É a Lara, que já está comigo há mais tempo e a Eduarda, que chegou agora porque, como duplicou, né? a quantidade de alunos e eu realmente tive que contratar outra pessoa, né? Espero ter que contratar mais gente ainda, viu? Que bom! Que bom! Aí elas então fazem também esse serviço de reforço escolar? Sim, elas estão comigo justamente para a parte de reforço. O atendimento não, o atendimento é só comigo mesmo, certo? Certo! E é isso mesmo. Então, isso aqui termina com essa pergunta do nosso segundo bloco, né? De entrevista aqui com a Rosilene Façanha, professora, psicopedagoga e mora atualmente aqui no município de Guaiuba, mas nós queremos também trazer mais apoiadores culturais aqui especialmente para essa nossa live. E nós falamos de Casa das Ervas de venda de produtos naturais com produtos Anaju. É a Casa das Ervas que está localizada ali no GNP Norte, na Seasa, em Maracanau e você pode buscar informações, inclusive contactar a Casa das Ervas através do número 98630 7258. Eu repito, 98630 7258. Eu estou falando aqui de Casa das Ervas, venda de produtos naturais, produtos Anaju. Também estou falando para você agora de Resultality, gestão inteligente, que é uma empresa de assessoria, consultoria em gestão pública, área de atuação de planejamento, gestão de riscos, assessoria, administrativa financeira, tributária, além de sistemas inteligentes que fazem a gestão com mais efetividade. Então, você pode entrar em contato aí com a Resultality, gestão inteligente através do DDD85 e o número 989834143. Eu repito, DDD85 989834143. Também falamos dele, psicólogo Paulo Giuseppe, que é psicólogo clínico institucional também, e ele atende através do número DDD85988475715. De repetindo, 988475715. Então, você pode procurar aí, sobretudo nesse tempo aí de pós-pandemia, nós estamos precisando sempre, especialmente de um apoio, e isso não quer dizer que a gente é doido não. O psicólogo é que nos ajuda diante, às vezes, de situações que a gente procura resultados diante das nossas limitações. Então, procure aí o apoio de um psicólogo e com certeza você pode valorizar a prata da casa que é daqui de Guaíuba, Giuseppe, através do número 988475715. Vamos voltando então para o nosso terceiro bloco agora de perguntas e hoje, você que está chegando aqui agora, estamos entrevistando a professora Rosilene Façanha, que é psicopedagoga e que nesta tarde nos deu a grata satisfação de estarmos aqui hoje entrevistando. E nesse terceiro bloco a gente pode aqui fazer essa pergunta, como os pais podem encontrar aqui essa escola no sentido de o que buscar de fato? Ah, eu quero só, não, mas eu não tenho nenhum filho autista, eu tenho um filho que quer fazer o reforço escolar. com o espaço psicopedagógico, criança feliz, também atende? Atende sim, pode vir que as portas estarão abertas, aqui nós temos reforço de duas, temos vários horários, de duas às quatro, de três às cinco, temos a tarde toda, temos de cinco, de quatro às seis, de cinco às seis, aí fica a critério do espaço, né? qual o melhor horário se encaixa, melhor para o seu filho. Certo, até porque vai sempre trabalhar naquele contraturno, Porque se a criança está pela manhã na escola, então vai ter a oportunidade de vir à tarde para esse reforço, início da noite, né? É por isso que coloquei mais uma turma que nós vamos até seis e meia da noite, porque tem crianças também que pela manhã não dá para vir, estuda à tarde, mas a mãe quis que ele viesse após a aula, então eu tive que criar mais uma turma para ficar até a noite e nós está dando fé. E caso também aumente a demanda e tem a demanda para a noite, público para a noite com certeza, né? Teve uma grande procura de um público adulto, né? Que realmente é uma questão doeja, né? Mas que eu faria, ainda estou com esse projeto, né? de fazer individual também, porque isso, o que que acontece? Tem muitos adultos que não conseguiram se alfabetizar, mas tem aquela certa vergonha de voltar para dentro de uma sala de aula e começar a dozer. Estão aqui no ensino regular, né? Inclusive, já que você citou sobre essa questão que é uma turma da EGE, Educação de Jovens e Adultos, mas isso é projeto para 2023, porque a nossa pergunta aqui é exatamente quais são os seus projetos para 2023? Pronto, o projeto feria a EVE. Um dos, né? Um dos, né? E também o projeto que de grande porte feria, né? A minha escola cristã. Eu trabalhei também em uma escola cristã, eu sei como é, ela tem um público algo que abrange a todos, né? Hoje nós temos muitas questões religiosas, mas que a gente não deve se abster de ninguém, jamais. então o que a gente tem que levar realmente é o amor de Cristo para todos, a tolerância e saber amar o nosso próximo como Jesus amou, né? A todos. Então, um dos meus objetivos também é isso. também é importante, né? Para que a gente possa entender especialmente e você como psicopedagoga, né? Que trabalha especialmente na área, atende crianças exatamente com essa dificuldade de aprendizagem e como profissional busca diante daquele atendimento, né? Diante da deficiência ou até mesmo como é que eu posso utilizar aqui um termo não queria só referir a deficiência, mas aquele deste daquela criança de aprendizagem. Qual é o conselho? Quais são exatamente as orientações que você enquanto profissional passa para os pais e sobretudo as famílias de crianças autistas aqui para o município de Guaíba? Bom, primeiramente aquelas que eu fiz já são nao dada, certo? Geralmente a maioria delas utiliza a medicação que é para manter mais calma, mais concentrada, para fazer uma dormida melhor durante a noite e tem algumas mãezinhas que deixam o uso da medicação. Entendeu? Então, o primeiro aconselhamento que eu dou é esse. Mãezinha, não deixe de dar. Por quê? Quando você deixa de dar a medicação, a criança vai mudar o seu comportamento. Os autistas precisam ter uma rotina. Se você quebra aquela rotina da criança, tudo muda. O comportamento da criança muda, entendeu? Então, a mãe leva a criança para a escola, mas ela não fica com a criança na escola. Quem fica é o professor. Então, muitas das vezes o professor tem aquele certo medo de chegar com o pai, com a mãe e falar do que a criança fez durante o dia, entendeu? Mas eu também sempre aconselho os professores, converse com os pais. Se a criança chegou muito agitada, pergunte por quê. Onde foi que quebrou a rotina dessa criança? Então, se ela dormiu bem durante a noite? Não tenha medo de conversar com os pais. É muito importante essa conexão família e escola, para que a criança possa se desenvolver bem melhor, certo? E para as crianças que têm TDAH também. Quem sabe quem tem TDAH é ligado a um dos envolvidos. Não para. Então, a gente tem que saber lidar com essas situações, certo? Trazer algo que possa tomar atenção da criança para si, né? No momento que estiver numa aula, numa sala de aula ou em qualquer espaço, qualquer local, até mesmo para as mães. Não deixe muito tempo a criança no celular, isso prejudica demais. Coloque ela para andar de bicicleta, porque aí você vai estar trabalhando uma coordenação motora, vai estar trabalhando um equilíbrio, você ao mesmo tempo vai estar aí gastando energia daquela criança, né? E coloque mesmo ela para brincar, um esporte, um futebol, isso aí ajuda demais. Verdade. Nós sabemos que exatamente, né? Nós temos aqui a live, estou aqui acompanhando vários comentários, queria abraçar aqui ao Nilson Nemos, inclusive Nilson Nemos dizendo uma mulher guerreira, né? Especialmente, ele disse parabéns prima, Regiane Guerreiro também aqui fazendo aquele coraçãozinho para você, minha prima também. Especialmente, Maria Façanha dizendo excelente profissional, a gente está acompanhando também aqui a Ana Salles de Souza, Fátima Lemos, abraçar também nosso amigo, né? Valberto Feitosa que é professor, filho de Guaiúba mas mora em Fortaleza, professor do IFCE e colaborador aqui do Instituto Águas do Vale, Maria Façanha também participando, também Rosimeire, Rosimeire Façanha Luz, irmão lá de Belém, olha aí, diretamente de Belém do Pará acompanhando a gente aqui, abraço aí a todos, né? Do Pará especialmente, também a Regiane Guerreiro dizendo batalhadora, sempre aproveitando as oportunidades, Soriano Ribeiro também dizendo boa tarde a todos que estão assistindo, a Ana Vitória Façanha dizendo que está direto do Pará, de Belém do Pará. Minha filha, um abraço minha filha. Olha aí, acompanhando diretamente de lá, abraçar também aqui a Fátima Lemos dizendo que seja linda, forte, batalhadora, sempre linda, forte, batalhadora, com muita garra, vai pra frente, né? Sempre, vai em frente sempre. Um abraço Vladia Pinel também dizendo live maravilhosa, bom saber que temos bons profissionais na nossa cidade, é isso mesmo. Jocélio Cristiane, de 8 anos, tem vaga? Olha, já estão procurando vaga. Divulga então teu número de telefone, atenção aí ao número de telefone, vai aproveitar até pra anotar aqui. Divulga teu número de telefone, DDD 859-8538-8538-2378. Pronto, 8538-2378. Então repetindo, DDD 859-8538-2378. É isso mesmo, acabei de colocar aí pra vocês que estão acompanhando. Inclusive ela diz, né, a Cristiane, eu acho que a Cristiane é amiga, irmã do meu amigo Iranilson Rocha, conhecido como Zagallo, lá da Lei da Santa Luzia, na Cuba, ela disse que a filha dela estuda em tempo integral, ou seja, manhã e tarde. Então se for o caso, Cristiane vai ter que vir à noite, né, especialmente. Pronto, mas converse com a Rosilene, que com certeza vai ter aí nesse momento. Abraçar também Luciano Coelho, Deus abençoe, prima, aqui também participando conosco. Rosimile Façanha, aqui desejando beijos, mana, é isso mesmo, Deus te abençoe. Então olha aí, o pessoal participando aqui, fazendo com que essa live, né, tenha esse sentido, esse significado, para cada vez mais, né, a gente poder divulgar. Que bom que vocês estão aqui conosco. Rosilene, amigos e amigas, internautas, que nos acompanham nesse momento, nós temos um material aqui, que foi desenvolvido por você, né? Não foi não. Não? Vou já divulgar. Pois então, divulga aí para a gente como foi esse material, mostra aí, eu posso mostrar aqui? Pode, pronto. Pronto, olha aqui, Material é um material desenvolvendo a mente, né? Todo adaptado da minha amiga Micaela, ela é mãe de autistas, inclusive ela é mãe que está lá naquele grupo Mães que se apoiam, tá? A gente também já teve uma conversa com elas, mulheres maravilhosas, que estão em busca mesmo do melhor para os seus filhos, e eu adquiri esse material, material riquíssimo, esse aqui, aqui, deixa eu mostrar isso aqui, esse aqui, a criança vai aprender aqui no pontilhado a coordenação motora dela, certo? Esse aqui é o alfabeto. E aqui abaixo, ela vai escrever, tá? Vai aprender a escrever a letra. Ela vai continuar. Isso. Aí aqui, como é um material adaptado, a gente escreve, depois apaga, pode estar fazendo novamente para outra criança. Com o pincel mesmo, né? Com o pincel. A mesma coisa é aqui da numeração. Vou tirar aqui. Certo, vamos ver aí da numeração, né? Deixa eu mostrar aqui a numeração para vocês. Olha como é importante, né? Descobrindo os números. Olha aí, do mesmo jeito, assim como as letras lá do alfabeto, número 1, aqui, e aí eles podem também continuar, não é assim? Número 2, número 3. Da mesma forma. Só que aqui da numeração ela vai ser um pouco diferente. Por quê? ele vai estar aprendendo o número, a escrita e a quantidade. Ah, quantidade. Olha aí como é bom. Nada melhor do que o profissional, né? Para orientar. Aí a mesma forma, vai aprender aqui na coordenação motora e lá abaixo vai estar continuando, né? A escrita. Muito bem. Então tem até o número 20, né? Especialmente. E ele, além de, vocês estão vendo, vocês estão vendo aí que é brilhoso, por quê? Porque é todo emplasticado. O plástico, justamente tanto para conservar o material, como que se utilizar um pincel de quadro branco, terá a oportunidade de apagar. Isso. Ela vende tanto assim na apostila e quem não quiser adquirir a apostila pelo valor, pode adquirir separado na folha, né? Separado na folha, né? Esse aqui já é para a área da alfabetização, né? A criança vai estar aprendendo a ler. Então vamos ensinar de uma forma mais lúdica, mais prazerosa para a criança, né? Aqui a gente pode, ó, material tudo adaptado no velcro. Ah, no velcro, olha aí. A gente pode tirar aqui aí filabas, tá? Aqui no caso são três filabas, ela vai estar aprendendo quanto aí filabas tem, Ela vai... Deixa eu ver se eu coloquei certo. É, desculpa. Aqui a gente vai estar trabalhando também, tira, mistura as palavras e na imagem... Pronto, é isso que eu ia falar. Pronto, tanto, olha, deixa eu só mostrar aqui e aproveitar para mostrar para vocês. Aqui próximo, né, tem aqui as sílabas Escova e aí vai colocar a imagem da escova aqui, ó. Olha como é interessante esse material, né? Então, só para mostrar para vocês aí como é importante, né? E a gente traz aqui de primeira mão para todos vocês. Aqui trabalhando o corpo humano, né? Aqui vai estar trabalhando o corpo humano. Certo. E esse material aqui que eu utilizo muito também para minhas crianças que são artistas para estar trabalhando a coordenação motora dela, tá? Aqui ele vai estar aqui trabalhando a concentração e a gente também que tem que ter DH. É bom, porque aqui a criança é impaciente, aqui ela vai ter que ter uma concentração maior, ela vai ter que ter uma paciência de encaixar, a gente está trabalhando aqui, ó, a coordenação motora dela, tá bom? a atenção, né? A atenção, né? Desenvolvendo a atenção. É um material maravilhoso e que eu vi que realmente eu tinha que adaptar, eu tinha que trazer para o meu espaço e a Micaela me ajudou bastante. Muito obrigada, Micaela. Grupo Mães que se apoiam. Esse, no caso, o Micaela, esse grupo é daqui de Guaiúba? Guaiúba. De Guaiúba, né? É um grupo novo também, mãe vem criar esse grupo também para estar trazendo, para estar buscando, né? Benefícios para essas crianças, para estar também inserindo elas dentro da sociedade, tá? Aqui já é a portila. Isso aí? Já é mais completão. Aqui a criança vai escolher, né? O que que ela quer? O grupo que tem essa questão da escolha, Às vezes ela não está interessada, por exemplo, no sapato, no tênis, mas ela pode ir lá para rosa, para borboleta, né? Para algo que seja mais específico, olha, para uma fruta, para o milho aí, né? A banana, tem um triângulo quadrado e ao mesmo tempo já vai aprendendo o que são formas geométricas, olha os animais, né? Os alimentos, os animais, como ele se compõe. É a portila que ela desenvolve. Muito bom. E tem esse aqui que são com palavras mais complexas. Para quem? Para aquelas crianças que estão aprendendo a ler, porém, ainda tem uma certa dificuldade com as palavras com N, H, L, H, R, R, F, F, então aqui esse material também foi desenvolvido para essas crianças, tá bom? que tem dificuldade ainda com palavras complexas e também que aqui na Guaiúba há uma grande dificuldade ainda das crianças aprenderem a letra por fila. Geralmente, ela vem lá da base dela, que é a educação infantil, aprendendo somente a letra bastão, que é a letra que a gente chama de letra maiúscula. É, como a gente costuma dizer antigamente, a letra de forma. E aqui também eu vou estar trabalhando a letra por fila. Aqui vem tudo, até o final, vem também a leitura. Ah, olha, aí tem até a questão da fluência na leitura, né? Fluência de texto, muito bom. Isso colabora até para as avaliações externas, porque o governo do Estado aqui, do Estado do Ceará, inclusive desenvolvido pela, hoje a atual governadora, um projeto muito bom que eu acho que você também deve conhecer como a professora que é a questão do PAIC, que é o programa de alfabetização da idade certa. E aí, nesse sentido, nós temos, por exemplo, o SPAES, que é um sistema de avaliação permanente. Já, já, está na porta, SPAES. Daqui a pouco acontece e que você até já acompanha aqui nas escolas do município, né? Eu acompanho, né? Eu também desenvolvo esse trabalho dentro das 25 escolas da Guaiuba, né? Estou levando esse meu trabalho também, esses atendimentos dentro do sala de aula, onde a escola solicita o atendimento, porque ela já identificou, né? Um possível, um possível autismo ou do TDAH e a gente vai, junto, eu, junto com mais uma amiga, que é psicóloga, a autista, e a gente faz esse trabalho dentro das escolas. inclusive, esse material também a gente está tendo para adaptar e eu conheci o TDAH. Vai dar certo. Pronto, que bom. Então, olha aí, como é importante a gente conhecer esse trabalho e agora a gente chega aos finalmentes da nossa live, né? Agradecendo aqui a todos vocês que estiveram e que estão comentando aí, só vejo os comentários subindo, que coisa boa. Olha ali, até os coraçõezinhos e os likes, que a gente chama e os likes estão subindo sempre ali. Mas, se a gente passar para esse momento de considerações finais, agradecimentos, que são tão importantes nesse momento em que a gente está aqui reunido e que, com certeza, essa live vai ficar gravada aqui no Facebook do Instituto Toguas do Vale e você também poderá ver essa e outras entrevistas que nós já tivemos e as que teremos também no canal do YouTube Instituto Toguas do Vale. Toguas do Vale. Tá certo? Então, nós aconselhamos que você entre lá no canal do YouTube Instituto Toguas do Vale, se inscreva, ative o sininho porque sempre que tiver aí alguma postagem você vai estar sempre chegando no seu e-mail, avisando nas suas redes sociais isso vai ser muito importante. E também siga aqui as nossas redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram Instituto Toguas do Vale. Já estou me adiantando aqui, mas vamos lá. É só por enquanto que a nossa convidada de hoje pudesse aqui preparar os seus agradecimentos e momentos finais dessa nossa live. O papel é um pouquinho grandinho, mas a gente vai dar um abraço para todo mundo. Um abraço para minha filha, para o meu gênio que estão lá em Belém, também estão se formando em enfermagem, doida para vir embora também para a Baiuba para trabalhar aqui. Quem sabe, em breve, tudo está na mão de Deus. Verdade. meu esposo, o Júnior Belém, que está trabalhando, está por aí pelo mundo afora dirigindo, mas acredito que ele esteja acompanhando também. A minha mãe, meu pai, que está lá em Belém, a minha ex-irmã, minha tia Fátima, toda a família Lemos, meu irmão Cléber, minha cunhada Cléber, toda a família Lemos, é muita gente, não dá para falar nome por nome. Eu tive uma curiosidade aqui agora, onde é que fica a sua família aqui em Baiuba, a família Lemos? Minha tia, minha tia Fátima e algumas primas minhas moram lá na Cuba. Na Cuba, pronto. Meu irmão mora aqui próximo. Mora aqui próximo, em Alto Santantone, pronto. Tem um tio que mora ali no São José, a família está toda espalhada. Tá certo. Ok, desculpa aí pela interrupção. Um abraço para minha irmã Rosme, que está participando também na live, meus sobrinhos lá em Belém, Gabriel e Gabriel, Caleb, é muitos. Então, um abraço no geral para todos. Meu irmão Cleir, esse também que está lá em Belém, eu creio que em breve ele também esteja vindo, dá uma voltinha aqui. Toda a família do meu pai, a família Farfani, a minha prima que está online também está a ouvir com a gente ali, a minha prima Regiane, um abraço para minha tia Fili, eles moram aqui em Fortaleza, na capital mesmo, mas eles estão sempre me acompanhando também, sempre desejando o melhor. Meu primo de São Paulo que está aí também participando, a todos os meus tios que eu que tenho também que moro em São Paulo, muito obrigada à família, obrigado mesmo pelo apoio, a família Sobral de Oliveira, no nome do seu Daniel Sobral e a Dona Maria, um abraço para os meus irmãos da Igreja Assembleia de Deus, onde eu participo também da Nova Guaiúba, nosso irmão de Bolsas, nossa irmã Luzanira, também um abraço para a família Alpha Team, que é onde eu gasto o resto da minha energia. Quando eu termino todas as minhas atividades, eu vou para lá tentar fazer um pouquinho de exercício, para manter a saúde em dia também. A minha contadora, a minha também, tem me ajudado muito, porque a gente não tem domínio ainda, não conhece muita coisa, então ela também tem me ajudado bastante. Seu Ruberval e família, também muito obrigada pela oportunidade de ter me indicado a este espaço maravilhoso, de ter me colocado numa posição que ele fala para mim, vai dar certo, não tenha medo, vai dar certo, minha mãe está dando certo e eu agradeço muito, mesmo no fundo do meu coração e tem um versículo que eu gosto muito da Bíblia, que é 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, que diz que até aqui o Senhor me ajudou. E realmente, até aqui ele tem me ajudado, me amparado e com ele à frente, eu creio que coisas melhores, mais maravilhosas nós estamos ouvindo. Que bom. Pois é, então nesse sentido, olha como é bom, eu me senti, é uma das entrevistas que nós estamos fazendo aqui enquanto Instituto do Aguas do Vale, mas dizer que tranquila, entrevista tranquila, a gente sempre começa com aquele friozinho na barriga, obviamente. Eu quero mandar um abraço também para o pastor que me acolheu, porque eu estive aqui, que é o senhor Ricardo, atualmente ele está na igreja aqui também do alto, um abraço para ele, para sua esposa, mamada e para suas filhas, que eu amo muito, foi uma família que me acolheu e me abraçou muito quando eu estive aqui também e foi muito grata a eles também. Que bom. Então é isso, olha aí como é bom a gente estar aqui, nesse momento, agradecer mais uma vez Rosilene Façanha, professora, psicopedagoga, por ter nos recebido aqui no seu espaço, Instituto do Aguas do Vale, para essa live que está acontecendo aqui nesse momento, dizer que também nós estamos à disposição, o Instituto, para divulgação, para outros momentos também que venham a acontecer, eu acho que é tudo na vida da gente é parceria e parceria, como a gente aprende, é vir de mão dupla, da cidade de Guaiúba. Então é o Instituto do Aguas do Vale que se preocupa com a cidade e está atenta, né, também à realidade do povo, né, especialmente aqui em Guaiúba. Então nosso grandioso abraço e esperamos que você possa estar sempre conosco. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.